Nesse vídeo eu pretendo dar uma resposta a algo que as pessoas têm me solicitado constantemente, que é falar sobre narcisismo. Não vai ser exatamente a resposta que as pessoas esperam. Eu comentei que desde o início do canal, minha preocupação é muito mais com transmitir informações úteis sobre relacionamentos abusivos do que entrar em certos debates que estão se tornando midiáticos. Eu tenho visto que em vários canais do YouTube, principalmente os que têm mais views, mais seguidores, que tratam de relacionamentos abusivos, eles fazem um uso excessivo e, a meu ver, inadequado do termo narcisismo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Isso não significa que posteriormente eu não vá comentar transtornos, especificamente transtornos de personalidade que tem como critério de diagnóstico comportamentos abusivos. Eu pretendo, especificamente, eu pretendo falar de maneira aprofundada sobre narcisismo e borderline, que são transtornos que têm como traços específicos de diagnóstico a presença de comportamentos abusivos. Mas eu vejo que há um desserviço pelo uso inadequado do conceito de narcisismo, que é um uso exacerbado, um monte de canais falando sobre isso, pessoas que já passaram com relacionamentos abusivos falando sobre isso. Uma boa parte dessas pessoas sem estudo suficiente de psicologia ou de psicopatologia, que de modo que eles não sabem bem definir os critérios do DSM, que é o manual de diagnóstico, mas eles não sabem bem como na prática se dá o que é uma psicopatologia. Porque você pode dizer o que é o narcisismo a partir do DSM, mas você não consegue dizer o que é uma psicopatologia. E isso eu também pretendo falar em outros vídeos, sobre que psicopatologias podem estar associadas a comportamentos abusivos. Claro, narcisismo ou borderline são padrões de conduta e padrões emocionais que podem ser caracterizados por serem inflexíveis como transtornos de personalidade. E parte desses comportamentos descritos podem ser abusivos. Então, em específico, esses transtornos estão relacionados com o tema. Mas eu acho que é um desserviço classificar toda pessoa abusiva de narcisista. Nem sempre é o caso. Bom, então vou tentar fazer esse alerta nesse vídeo. De que podem haver usos inadequados do conceito de narcisismo. Ele pode nem sempre ser o conceito mais importante na hora de informar uma pessoa que busca ajuda. Por exemplo. Bom, minha preocupação. Há muitas perguntas enviadas para mim. E por causa de uma onda que se deu em outros canais de falar sobre o narcisista. Como é o narcisista? Como ele age? O que ele te diz? E aí se cria conceitos, subconceitos de narcisismo? Bom, eu acho que tudo isso é desnecessário. É necessário para um psicólogo. É necessário para um... Você pode ser útil para alguém que está passando por um relacionamento abusivo. Mas pode ser um desserviço num sentido. De você... Ao ver que essa pessoa não apresenta... Que é abusiva com você. Ela não apresenta os traços que as pessoas dizem que é narcisismo. E você achar que não é um relacionamento abusivo. Esse é um primeiro problema. Mas nós temos vários, né? Primeiro é que nem todo abusador é narcisista. Pessoas podem ser abusivas de outras formas. A partir de outros comportamentos. Que resultam em comportamentos... Tais quais eu tenho descrito nos meus vídeos. Segundo problema é a vulgarização do termo. Tudo agora é narcisista. Qualquer pessoa abusiva é narcisista. Mães são narcisistas. Podem ter qualquer outro transtorno, gente. Essa é a questão. Podem ser qualquer outra coisa. Uma boa parte das pessoas abusivas tem outras psicopatologias. O que você pode dizer é que é uma pessoa muito traumatizada. Se você conseguir elencar todos os comportamentos presentes em transtornos de personalidade naquela pessoa, você pode até acreditar que sim, seja um transtorno de personalidade. Mas falta uma definição clara, uma vulgarização dessas descrições. E também uma patologização excessiva. Que tem um problema. Para que adianta para uma pessoa pensar que seu namorado, seu pai, sua mãe é narcisista? Adianta pouco, porque você não é um psicólogo. Você não sabe como tratar um narcisismo. Você sabe que pessoas que estão no YouTube falando como lidar com um narcisista. Que não souberam lidar também, porque é muito difícil lidar. Você não tem como lidar com uma pessoa que tem um comportamento inflexível. E se for de fato um transtorno de personalidade, todos esses vícios são relativamente inúteis. Como lidar com um narcisista? Quem vai saber é um psicólogo orientado, porque ele não vai ir só pelos critérios do DSM. Ele vai partir de vários outros critérios comportamentais ou cognitivos. Porque ele vai ter estudo profundo disso. Ou de alguém que estuda relacionamentos abusivos. Essa pessoa vai eventualmente ter relatos de pessoas que realmente tem comportamentos narcisistas. Eu digo eu próprio, estudo isso e consigo perceber. Nos relatos das pessoas, quem pode ser um narcisista, quem pode ser uma borderline, quem pode ter uma tendência paranoide, uma tendência esquizóide. Outros transtornos de personalidade. Uma boa parte, isso eu posso dizer. Uma boa parte das pessoas que tem comportamentos abusivos, se fossem submetidas a uma terapia de longo prazo, provavelmente apresentariam um transtorno de personalidade. Seriam diagnosticados com transtornos de personalidade. O que isso significa? Significa que elas têm um transtorno? Não. Significa que elas podem ser classificadas como transtorno. A gente tem que parar de ontologizar as doenças. O que significa? As doenças não são... Elas não causam o seu comportamento. Você não age assim, de maneira abusiva, porque você é narcisista. É o contrário. O ovo que choca a galinha, a galinha que choca o ovo. Você não age assim porque você tem narcisismo. Você é assim classificado porque você age da forma que você age. Então o narcisismo é um sistema classificatório do ponto de vista da psicopatologia. Você age assim, então vamos classificar esse conjunto de comportamentos e respostas emocionais, essas cognições que você tem sobre si próprio, como narcisismo. A partir daí nós temos métodos de tratamento desse conjunto de comportamentos, emoções e cognições. Então ela é útil, o conceito é útil para psicólogos porque ele permite ter um panorama geral e levar a tratamentos que se baseiam em comportamentos que relacionam esses padrões. Mas ninguém age de maneira abusiva porque é algo. Ela é abusiva antes de tudo. Por isso que o meu ponto de partida no canal tem sido falar de comportamentos abusivos antes. De formas de reação emocional em pessoas abusivas. Eu estou querendo descrever esse fenômeno, abuso emocional. Eu quero descrever esse fenômeno porque é esse fenômeno que é a base de outras, de uma classificação. As pessoas não são emocionalmente abusivas porque são narcisistas. Elas são narcisistas porque são emocionalmente abusivas. Ser emocionalmente abusiva é o que vai permitir essa classificação depois. No fundo o que eu estou tentando fazer no canal é por isso que eu não tenho falado desses conceitos como narcisismo, borderline, psicopatia, que eu acho desprezível esse termo. Hoje eu prefiro falar em outros termos porque eu acho que eu tenho que ir do mais básico para depois entrar nas classificações que especificamente na psicopatologia se faz. Eu quero partir dos comportamentos mais essenciais e por isso eu estou falando de comportamentos, de emoções. Bom, outro problema associado à vulgarização do termo narcisismo é que a gente pode acabar fazendo igual a psicopatia. Segue de psicopatas, todo mundo psicopata, aí como age o psicopata? É falando 1% da população psicopata. Narcisista tem até mais, né? Se imagina que entre narcisismo, borderline nos Estados Unidos, que é onde tem essas análises, no Brasil não tem, possa chegar a 5% da população somados. Então, lá tem dados, aqui nós não temos, existem mais narcisistas do que psicopatas, mas a gente está criando uma imagem do narcisista como um psicopata. Também é uma imagem equivocada, acho que não ajuda, né? Antes de tudo, o que define um transtorno de personalidade são condutas inadequadas e inflexíveis. Inadequadas em relação a quê? Inadequadas em relação a uma cultura. Inflexíveis por quê? Porque não importa se você age de um jeito ou age de outro, muda seu modo de agir, a pessoa que possui um transtorno de personalidade não vai mudar. O narcisismo acaba sendo um conjunto de comportamentos, de padrões emocionais, de formas de pensar que são inflexíveis. Só que o problema é que falar disso pode não ajudar as vítimas de relacionamentos abusivos, porque se elas de repente lidam com alguém que não se encaixa naquelas características, naquela listinha 1, 2, 3 do diagnóstico, elas vão achar que não são vítimas de uma pessoa abusiva, podem achar que o que está acontecendo, então ele não é um narcisista. Você só precisa saber que essa pessoa é abusiva. Por isso é muito mais importante você aprender o que é abuso emocional, quais são os padrões, como funciona a culpabilização em um relacionamento abusivo. É muito mais importante você saber o que é uma relação abusiva do que você definir um transtorno. porque para um leque muito grande de psicopatologias são diagnosticados a partir de comportamentos inadequados. Bom, eu acho que essa coisa de não se encaixar no modelo é muito ruim, porque se você busca um modelo, você vê um monte de canais sobre narcisismo, aí você busca, ah, o que meu namorado tem? Ele não tem. O que minha namorada tem? Ele não tem. Ah, minha mãe não é narcisista, mas ela trata assim. Será que ela está certa em me tratar assim? Eu acho que é um desserviço. Bom, porque, além disso, tem uma imprecisão sobre a ideia de narcisismo. Nem todo narcisismo é ruim. Todos nós somos um pouco narcisistas na medida em que todos nós construímos um elo. O narcisismo no Freud aparece como, que é onde aparece o conceito, como uma espécie de autocentramento infantil. A criança que ainda não construiu o mundo, ela ainda pensa nos próprios termos de eu em relação ao mundo. O desenvolvimento saudável da criança passa por essa ruptura com o narcisismo, ou seja, entendendo que existe ela e existem os outros, que nem tudo é nela, que ela tem que se importar com os outros. Alguns psicanalistas começaram a usar o termo narcisismo patológico, que depois virou transtorno de personalidade narcisista, para se referir a uma exacerbação do narcisismo infantil na vida adulta, que é como lidar com certos traumas na infância faz com que a pessoa tenha um desenvolvimento atrasado, ou bloqueado, ou impedido, que faz ela manter esse narcisismo, esse autocentramento, e não conceber as pessoas dentro das suas próprias necessidades, que é o desenvolvimento saudável de uma pessoa leva, de entender o outro como separado de você, como dotado das próprias necessidades, o desenvolvimento da empatia, em resumo. Mas eu acho que as pessoas não consideram, por exemplo, o uso exacerbado da palavra narcisismo, desconsidera-se o fato de que existe, que todos nós temos uma dose de narcisismo, uma dose de narcisismo positivo, no sentido de que temos um eu, e que esse eu se protege, que esse eu é socialmente aceito, é um eu que se diferencia dos outros, mas que nós temos nossas próprias necessidades. O narcisismo patológico é a desconsideração das necessidades dos outros, e a centração nas nossas próprias. Bom, mas voltando ao problema central, o meu problema com a categoria de narcisismo é que ela pode ser um conceito um tanto inadequado. Alguns youtubers que não têm uma necessária formação em psicologia têm falado muito disso, têm conseguido muitos views, eu sempre disse, o meu objetivo não é vir, o meu objetivo é informar, é trazer o que se faz na universidade para fora, é trazer o que as pessoas pesquisam para fora. Então eu vejo uma falta de precisão, quando se diz que tudo é narcisismo. Outro dia, alguns dias atrás, alguém me falou, ah, tal pessoa usa o termo fofopatas para se referir às pessoas que não exibem os traços de narcisismo, mas que são pessoas agradáveis, pessoas simpáticas, mas são narcisistas. Não são narcisistas de acordo com o termo. Aí você começa a criar um monte de outros termos para dizer, não, no fundo isso é narcisismo. Um dos termos é esse, fofopata. A luz está dando problema. Você deve estar sentindo. Não vai dar para corrigir nesse vídeo. Então esse uso de certos termos pode ser inadequado, a multiplicação de termos pode ser inadequada, porque no fundo ela mostra um desconhecimento de psicopatologia e de comportamentos associados ao narcisismo. Bom, tudo isso, estou dizendo tudo isso como alerta, mas isso significa que eu não vou falar de narcisismo? Não, eu vou falar mais adiante. Eu vou falar depois que eu construí uma base, uma série de vídeos sobre diversas características do abuso emocional, de relacionamentos abusivos. Então eu vou sim falar de transtornos de personalidade e como eles se associam ou são caracterizados por comportamentos abusivos. Então eu vou falar sobre narcisismo, vou falar sobre borderline, vou falar sobre outros transtornos. Mas eu apenas não quero começar falando disso, porque eu acho que antes de tudo eu sigo um caminho, quem assiste meu canal há mais tempo, quem tem me acompanhado percebe isso. Eu sigo um caminho de uma categoria mais ampla até as subcategorias. Quem maratonou meus vídeos percebeu que eu vou aprofundando as coisas e trazendo em cada vídeo um passo adiante. Eu começo aqui. O passo onde eu falo de transtorno de personalidade está lá. Eu estou construindo um caminho. Daqui algum tempo, daqui alguns meses eu vou chegar lá. Mas antes, para entender lá, a gente precisa entender aqui. Para entender o que é um transtorno de personalidade e os comportamentos abusivos, que os características você tem que entender de tudo, entender o que é um comportamento abusivo, qual é o padrão emocional de pessoas abusivas, você tem que entender tudo isso. O que eu vejo de problema nenhum em outras pessoas que debatem narcisismo é que eles já vão para cá sem ter explicado aqui. Então a gente tem que explicar esse conjunto de coisas antes de querer explicar o que é uma categoria de uso conceitual na psicopatologia específico da psicologia e da psiquiatria. Então é um longo caminho. Eu estou tentando fazer esse longo caminho. Uma hora eu vou falar sobre essas categorias. Não agora, né? O que eu acho que a gente precisa deixar claro agora são de onde o que é o fundamental. Que são as características de relacionamentos abusivos, características do abuso emocional, famílias abusivas, que é a base. Entendendo a base, você entende o que é depois, o que são essas psicopatologias associadas, esses comportamentos. Então o objetivo desse vídeo foi tratar disso. Pensar como o narcisismo pode ser uma categoria inadequada em certos momentos, que é necessário uma base maior para entender esse tipo de coisa. E ao longo do tempo eu vou tratar sim disso. Só que antes eu estou percorrendo o caminho. Eu não quero me apressar como outros têm feito. Porque eu quero dar o melhor trabalho possível para vocês. Então obrigado. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.